Eu trabalhei por 33 anos já no setor de organizações não governamentais, sem fins lucrativos, e há 20 anos, exatamente hoje, eu descobri a internet. Agora já tinha conexão Wi-Fi, conexão 3G para smartphones, estava em áreas bastante remotas que eu tinha sinal 3G. Uma mudança impressionante nos últimos 5 anos. Não tem a ver com as ferramentas, mas é como que você usa as ferramentas para ter um impacto nas mudanças, influenciando as suas organizações para a mudança e redirecionando essa energia para fazer o mundo um lugar melhor. Eu fui a primeira pessoa para fazer uma coleta de fundos usando o Twitter. Eu usei Twitter e eu juntei fundos suficientes para ajudá-los a financiar o evento. ensinando 300 jovens sobre blogs. Como que todos têm essa oportunidade maravilhosa e impressionante para começar uma revolução do bem, através da mudança do seu comportamento pessoal, influenciando outras pessoas e amigos ao seu rodar. As redes são cada vez mais importantes para o nosso trabalho, para a mudança social. Em Cambódia a educação não é tão cara, é como um presente. Eu acho que se eu pudesse, posso fazer a diferença e se eu posso inspirar outras pessoas na minha rede de contatos para fazer também essas pequenas doações e nós então coletivamente podemos fazer um impacto na sociedade. Levantem, encontrem alguém para discutir essa pergunta. Quando abre um e-mail ou fazem tarefas da mídia social, você fica ansioso? Você só está offline quando está na cama dormindo? E eles conseguiram um milhão de pessoas compartilhando esse vídeo. Nós precisamos desse foco para realmente garantir que o nosso tempo seja gasto de forma significativa. Eu tinha o mesmo problema.